Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia em consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre vigilância sanitária, sobre essa parceria que existe entre o consultor de alimentos e a vigilância sanitária, no sentido de que os nossos trabalhos se complementam e que é super importante eu entender o que a fiscalização sanitária da minha cidade exige para que eu possa ajudar o meu cliente nessas adequações. E para que ele atenda a essas exigências da legislação, da fiscalização. Se você está aqui, está me assistindo, seja bem-vindo ao meio-dia. Me conta aqui de onde você é, quero saber de onde você está me assistindo, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está comigo. Milena, Petra, Eduarda, W. Martins, Alessandra, a Juliane, a Amanda, a Gabi, a Flávia, a Michelle. Quem mais? A Miriam, a Maricela, tudo bem, gente, com vocês? A Paula, a BPF Consultoria, a Jaqueline, a Leila, a Daiane, Juliana, a Joelma, a Layara, a Leila de Sergipe, que delícia, a Flávia de Recife. Ô, beleza, né? A Kênia também está aqui. Itapuã, de Brasília, que legal. Olha só, Fabi de Concórdia, Andréa também está aqui, Jaqueline de Macaé. Pessoal, tudo em cidade de praia, né? Que beleza. Maricela do Piauí, Miriam de Gramado, que legal. Sejam todos muito bem-vindos, gente, ao meio-dia. Que bom ter você aqui. Aqui a gente fala de consultoria, tira dúvidas, te orienta. Se você deseja atuar como consultora ou já atua e quer aprender mais sobre consultoria, quer se atualizar, quer tirar dúvidas, quer conversar sobre esse assunto, seja muito bem-vindo ao meio-dia em consultoria. A Juliana, de Jaguariúna, São Paulo. Ai, que pertinho. Jaguariúna é uma cidade muito legal, muito bonita. Débora também está por aqui. Caçapava, olha só. Sejam bem-vindos para a consultoria de alimentos. Vamos falar, então, sobre vigilância sanitária. Vamos entender mais como funciona o trabalho da vigilância, como funciona o trabalho do consultor e como esses trabalhos, então, se complementam em relação à segurança dos alimentos, a implantação das boas práticas, ao atendimento da legislação, oferta de alimentos seguros, a redução de doenças transmitidas por alimentos, enfim, a gente tem um papel muito importante no nosso mercado e também para a segurança dos alimentos, mas para a saúde pública do nosso país. Talvez você não sabia, não tinha essa noção, mas como consultor, você atua diretamente ali dentro do estabelecimento do cliente, ajudando ele a implantar as boas práticas, fazer processos padronizados, garantir a segurança dos alimentos e, consequentemente, minimizar falhas de processo, minimizar riscos de contaminação, minimizar, então, surtos alimentares. Mas, dessa maneira, você contribui para que menos pessoas fiquem doentes em relação a alimentos e, consequentemente, a gente evita, então, pessoas indo para hospitais, pessoas indo para postos de saúde, pessoas precisando de leitos, de medicação. A gente contribui, sim, muito com a saúde pública do nosso país. O trabalho da vigilância sanitária não é um trabalho exclusivo para serviço de alimentação. É importante a gente já entender isso de cara. Por quê? A vigilância, ela trabalha com a parte de alimentos, com certeza, mas ela também trabalha na parte da saúde. Então, ela também visita hospitais, consultórios, clínicas, indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos também entra aí. Tudo que pode, de alguma forma, colocar em risco a saúde da população é o trabalho da vigilância sanitária fiscalizar. E os alimentos entram nessa porque, né? Se o alimento está contaminado, vai colocar em risco a saúde da população. Então, alimentos, medicamentos, cosméticos, entram todos aí nesse leque de... Onde há vigilância sanitária responsável por fiscalizar, certo? Falando de serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, padrões, o trabalho da vigilância é um trabalho de rotina. Então, eles têm as visitas, mas também focam em denúncias. Então, onde tem uma denúncia de um consumidor que foi em tal lugar e denunciou o estabelecimento, até quando tem suspeita de um surto, né? Várias pessoas se alimentaram no mesmo lugar, apresentaram as mesmas queixos, foram para um hospital e o hospital pode notificar a vigilância. Nós estamos com um caso aqui de duas, três, dez pessoas que comeram no mesmo lugar, eles estão com sintomas parecidos e isso também é uma forma da vigilância ir até o local, né? Então, locais que são origem de surtos, tem essa suspeita desse surto acontecendo, tendo esse estabelecimento como origem, certo? E esse trabalho da vigilância é um trabalho mais investigativo e quando é um trabalho rotineiro, o objetivo deles é identificar, então, o que está não conforme e orientar que esse estabelecimento se adeque. O que acontece muitas vezes é que esse estabelecimento não sabe se adequar. Então, vamos supor que a fiscalização passa num restaurante e fala, ó, vocês precisam aplicar treinamento para a equipe, vocês precisam ter manual, vocês não ter pop, vocês não ter planilhas de controle, vocês precisam arrumar a cozinha nisso, nisso, nesse, nesse, nesse ponto. E a vigilância, ela notifica e ela vai embora e depois ela volta, depois de um prazo, para verificar se o que foi solicitado, né? Ou exigido a adequação que esse local tenha feito. Vamos verificar se foi feito. E aí, o dono do estabelecimento se depara com um baita problema, né? Porque ele agora tem que adequar várias coisas, ele tem que ter documentações, ele tem que treinar a equipe dele, ele não sabe fazer isso. E aí, você, consultor, tem um papel muito importante, porque é você que vai ajudar esse cliente com essa questão específica, né? Você que vai ajudar ele a trazer a melhor solução para a estrutura, padronizar e adequar os processos, treinar a equipe e elaborar as documentações, manual, pops, as planilhas. Por isso que é muito importante você entender de legislação sanitária. Se você quer trabalhar com boas práticas, se você quer trabalhar ajudando o seu cliente a atender essas não conformidades, você precisa conhecer a legislação sanitária com profundidade. Não é saber a legislação ou ter lido uma vez, não. Porque ela vai ser a base de tudo isso que você vai fazer. Seu cliente precisa da documentação, tá? O que tem que estar descrito nessa documentação? Se você não sabe legislação, você não sabe o que tem que estar descrito. A equipe tem que ser treinada. Tem três assuntos que são obrigatórios. Se você não sabe legislação, você não sabe que assuntos são esses. Algumas planilhas de controle são obrigatórias. Se você não conhece legislação, você não sabe que planilhas são essas. Ah, e precisa padronizar os processos. Se você não conhece legislação, você não vai saber como padronizar o processo. Entende? Então, a legislação vai ser a base do seu trabalho. Para as suas análises, para as suas orientações, para os seus treinamentos, para as documentações, para as adequações. Sem conhecimento de legislação sanitária, você não implanta as boas práticas. Você não consegue ajudar o seu cliente. Porque você não tem conhecimento base para isso. Então, você não sabe analisar uma cozinha. Você não sabe identificar o que está certo e o que está errado em um estoque. Dentro de uma geladeira. Em relação às pragas. Em relação ao abastecimento de água. Em relação ao manejo de resíduos. Em relação à preparação e exposição do alimento ao consumo. Se você não conhece legislação, você não sabe estruturar e adequar nada disso. Então, é super importante que você estude legislação sanitária. A nossa principal legislação é a RDC 216. Que é uma legislação federal, publicada pela Anvisa. Que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Então, ela é a legislação que vai direcionar o seu trabalho. Que vai direcionar a sua atuação. Estabelecimento com o cliente. Que vai direcionar a implantação das boas práticas. É a legislação que vai te trazer, então, o conhecimento para você fazer análise. Adequar, treinar e orientar essa equipe. E, claro, elaborar o manual e o POP também. Tá? Então, se você não conhece legislação, você precisa estudar. Mais do que isso, você precisa saber entender a legislação. E interpretar e implementar ela na prática. Certo? E é um desafio, né? A gente estudar a legislação. Muita gente acha que é difícil. Muita gente acha que é complexo. Muita gente tem dificuldade na interpretação. Aqui no consultório de alimentos, nós temos um curso. Que se chama RDC 216. Boas práticas para serviços de alimentação. Qual que é o objetivo desse curso? É justamente te ajudar a estudar a legislação. Ou seja, eu faço uma análise dessa legislação linha por linha. E faço com que esse estudo fique mais interessante. Porque eu não fico lendo a legislação para você. Eu explico a legislação, te ajudo a interpretar. E trago exemplos práticos das exigências. Então, você não vai só ler uma legislação ali que você olhou no Google. E vai ficar com aquele monte de texto na cabeça. Sem saber na prática como isso se aplica. O principal objetivo do curso é justamente. Já te fazer visualizar aquela exigência na prática. Como que você cumpre aquilo. E você vai entender. Não só o que a legislação diz. Mas como você vai aplicar aquilo na cozinha do cliente. De um ponto de vista de uma consultora. Que já atua há mais de 10 anos. Usando a legislação sanitária. Para adequar o estabelecimento dos meus clientes. Então, a ideia é justamente trazer uma visão. De quem já usa a legislação. No dia a dia. De forma rotineira. Para você se sentir mais seguro. Mais preparado no entendimento. Na interpretação. E na aplicação. Além disso. De eu te orientar. Em relação a como estudar. Como interpretar. E como aplicar. E dar vários exemplos. Você vai receber o nosso checklist. Para você realizar suas primeiras visitas. Onde você faz a análise. Você vai saber. A importância desse documento. E saber como utilizá-lo. Para fazer a análise. Corretamente. E começar o processo de implantação de boas práticas. Se você por acaso não conhece o nosso curso RDC. Me chamar aqui no direct. A gente manda todas as informações para vocês. É um curso online. Com certificado. Você pode tirar dúvidas comigo. Toda semana eu respondo você. Te oriento. Te direciono. Para que você realmente não tenha dúvidas sobre legislação. E sempre que um cliente precisar do seu trabalho. Ele precisar de uma profissional. Para ajudar com a implantação de boas práticas. Com treinamentos. Com documentações. Como manual e pops. Você entender a legislação. E ter essa base de conhecimento. Para fazer o seu trabalho. O trabalho da vigilância e do consultor. Eles se complementam. A vigilância é quem cobra. O consultor é quem ajuda o cliente a se adequar. E o inverso também pode acontecer. O consultor ajuda o cliente a se adequar. Para que quando a fiscalização vier. Esse estabelecimento já possa estar adequado. E não passar por nenhum transtorno com fiscalização. Então o cliente pode contratar o consultor. Quando recebe uma visita da vigilância. Mas também pode se adequar antes da visita. E aí quando recebe a visita da vigilância. Ele já tem um estabelecimento que funciona bem. Que já tem documentação. Já tem uma equipe treinada. E a visita da vigilância. Vem mais para realmente certificar. De que esse estabelecimento cumpre com a legislação. Mas independente dos casos. O consultor tem um papel muito importante. Porque sem esse profissional capacitado. Que conhece bem a legislação. Que sabe usar a legislação como base. Para a implantação de boas práticas. Sem esse profissional. Esse estabelecimento não saberia o que fazer. Não saberia como resolver esse problema. E poderia sim ter transtornos com vigilância. Então você tem um papel muito importante. Você é a ponte. Entre o dono do estabelecimento e a vigilância. Para que ele atenda a fiscalização. Ou seja, um estabelecimento organizado. Higiênico. Padronizado. Que realmente fornece para os consumidores alimentos seguros. E de qualidade. Comprei o curso. Estou gostando. Pois já comprei o curso de BPF. Não foi tão bem explicado como o seu curso. Parabéns. Entregou que cumpriu. Obrigada. Fico feliz de saber. Samara. Obrigada pelo feedback. E realmente, gente. A ideia de explicar com profundidade. De forma que você entenda e consiga aplicar. É o que vai fazer a diferença. Porque se não for assim. Não tem porquê. A gente parar para estudar isso. Porque a gente quer estudar. Para entender. A gente quer estudar. Para poder aplicar. Se sentir segura para aplicar. E se a forma como a gente está estudando. Não está nos dando essa clareza. Realmente, a gente não vai se sentir preparado. Não vai se sentir pronto. Para começar a atuar. Então, obrigada, Samarinha. Pelo feedback aqui. Sobre o nosso curso RDC. Esse é realmente o nosso objetivo com o curso. Que você se sinta segura. Que você entenda. A legislação. Que seja bem explicado. Para que você possa aplicar. Fiquei feliz de saber aí. Sobre. Saber que você está estudando. E está entendendo a legislação. Gente, legislação. Não é um texto muito fácil de ler. Né? Existem partes da legislação. Que pode gerar interpretações erradas. Pela falta de familiaridade com a prática. A gente pode não entender muito bem aquela exigência. Isso pode gerar confusão. Né? Então, quanto mais bem preparado você está. Para quando a oportunidade surgir. De você atender os seus clientes. Melhor. Porque aí você vai conseguir analisar o local. Vai conseguir entender quais são as falhas. Vai conseguir focar nessas falhas. Para trazer as adequações. E trazer as melhores soluções. Tanto para o seu cliente. Como para aquilo que a vigilância está cobrando dele. Né? Então, quanto mais segura eu estou. Com aquilo que eu sei da legislação. Melhor vai ser o resultado do meu trabalho. O curso RDC tem exatamente esse objetivo. De trazer essa segurança. De trazer esse entendimento. Você conseguir estudar. Entender. E aplicar. Porque você vai precisar aplicar esse conhecimento na prática. E a gente só consegue aplicar bem algo na prática. Quando a gente entende bem. Né? Quando fez sentido aquilo que a gente aprendeu. Então, esse é o objetivo do nosso curso. Se você quiser saber mais sobre o curso RDC. Me chama no direct. Me manda uma mensagem aqui no Instagram. Que a gente passa todas as informações. Como eu disse. É um curso. Você vai ter um ano de acesso. Você vai estudar aí no seu tempo. No seu ritmo. Na sua casa. Assim que você se inscrever. Você já recebe o login e senha. Já começa a estudar. Você pode tirar suas dúvidas comigo. Pelo portal. Você consegue mandar sua dúvida para mim. E você ainda tem certificado. Para assim que finalizar o curso. Você ter aí. Esse certificado. Para comprovar que você estudou. Certo? Então é isso, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Meu objetivo foi trazer para vocês. Esse entendimento. Da importância da vigilância sanitária. Mas da importância do consultor de alimentos também. Nesse nosso mercado de alimentação fora do lar. Né? São dois tipos de profissionais. O fiscal da vigilância e o consultor. Que atuam de formas diferentes. Mas com um objetivo em comum. Que é a segurança dos alimentos. É a segurança da população. E que bom que nós como profissionais. Podemos contribuir. Né? Com a segurança e a saúde pública do nosso país. Através da segurança dos alimentos. E das boas práticas. Um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe. Um bom trabalho. Excelentes consultorias. E a gente se encontra no próximo Meio Dia Consultoria. Até lá.